Um rio desconhecido até dos cariocas. Não conheço aqui, tô vendo agora, mas eu sei que era bem destruída essa parte aqui. Primeira vez que eu venho aqui, eu tô achando incrível. E tem muito turista brasileiro que aproveitou as Olimpíadas para fazer a estreia na Cidade Maravilhosa. Ah, eu tô adorando, porque eu nunca vim pra cá, daí é muito diferente lá do meu lugar, e eu tô adorando tudo, 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 tudo. Tamo andando, já fomos no Parque Olímpico, já demos uma volta aqui na Pira, tá bem legal. Também é a primeira vez da canadense Kate Simpson no Rio de Janeiro. Ela está hospedada em Copacabana, já assistiu a algumas competições e visitou pontos turísticos da cidade. O saldo, ela diz, é positivo. A expectativa da Embratura é de que pelo menos um milhão de turistas venham ao Rio de Janeiro até o final das Olimpíadas. Desse total, 400 mil devem vir de outros países. E o desafio é fazer com que eles voltem, tragam mais visitantes e conheçam outras cidades do país. Para auxiliar turistas nacionais e estrangeiros na escolha dos destinos turísticos brasileiros, a Embratur remodelou o portal Visit Brasil, que reúne informações sobre o país. A estratégia, aliada a campanhas de divulgação do país no exterior, já mostra resultados. Nós montamos um novo modelo, que está baseado no modelo dos grandes países, como os Estados Unidos, onde se fazem as conexões com os estados e municípios. Então, na verdade, a marca Brasil ajuda a todos e a cada um. Fernanda só quer mesmo mais motivos para tirar a roupa colorida do armário e mostrar o país para o mundo. Lindo, maravilhoso, adoro esse espírito olímpico que traz pessoas alegres. A gente está precisando de muita felicidade que o pessoal está trazendo. Obrigado. Obrigado.